E esse caderno aqui, olha, classificados construção da Folha, vai ajudar muito você que está pensando em reformar ou construir. Por quê? Aqui dentro você vai encontrar os melhores preços, ótimas dicas para as pequenas reformas, também todos os lançamentos. Então, olha, todos os domingos, classificados construção da Folha, o número 1.